Galera, vamos aqui Vamos aqui no jogo do Sonic Bom, o inscrito falou que chegou um novo mapa e nós estamos aqui pra testar um novo mapa Então nós vamos ter que jogar várias partidas aqui pra tentar achar e eu sou o Sonic de novo Meu Deus do céu, hoje eu tô sortudo pra ser o Sonic, viu? Bora lá O inscrito disse que tem um novo mapa É, calma, o cara já pegou o tail já Bom, o jogo atualizou, chegou um novo mapa Dona Raposo, seu Raposo agora tem mais um ataque, agora ele pode jogar um choque Dá oi pra galera, Cauã Ô meu Deus do céu, dá oi logo Pronto, e tem um montão de gente aí também, mas eles não estão participando do vídeo O Eric falou que ele saiu da chamada porque o Ian e o Dante estão fazendo muito barulho Olha, Cauã, tem um novo mapa, tá tudo pegando fogo agora, bicho Tá pegando fogo, Cauã Vem cá Ah, seu Eggman lixo Beleza Peraí, Cauã Já tô ficando bravo já com esses caras aqui que ficam me enrolando Sai daqui Ah, mano, o Eggman me pegou Ah, esses caras são pró demais, rapaz Seu Knuckles lixo, eu vou acabar com você Eu vou te pegar Galera, tem uma nova habilidade, grab Ah, toma Vem cá, Eggman Eu não vou cair na sua trap de novo, Eggman Ah, mano, esses caras estão muito pró, mano Galera, eu vou dar uma trollada nessa Cream aqui Oi, Cream Vem cá Peguei Sai daqui, Eggman Você não vai me dar choque de novo, não Beleza, eu tenho os lixos Mano, esse Eggman tá de hack Como é que ele tá usando isso tudo? Ah, mano, esse Eggman é muito hack, esse Rafinha Rafinha lixo Eu vou acabar com você Toma Beleza, calma Essa Queen tá achando que tá no Minecraft Que ela tem porque ela tomou poção de De não pegar fogo Ó, Queen Como é que eu não tô conseguindo Bater nesses caras, galera Peguei Calma Eu vou acabar com esses Desses Desses caras Que eles estão se achando pró demais Você quer ver uma risada mesmo? Calma, eles estão tudo ali, ó Eles estão ali Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo Mano Mano Não dá, Calma Esses caras são muito abuser, mano Eu não vou deixar ninguém escapar Escapou Bom, eu não vou guardar caixão Toma Esse Tails, ele é muito Ele só só fica Dibrando os outros Rafinha lixo Vamos lá, galera Vamos lá Já foi 6 minutos de vídeo Só nessa parte da lixo Eu não quero ser mais o Sonic Não deixa eu ser o Sonic, mano Oi, mãe Oi, mãe Peraí, mamãe Que eu tô gravando Eu já vou comer Eu vou comer já Peraí Qual o problema? Isso já aconteceu montanhas vezes em vídeo meu Oxi Mapa você não pode correr Ah, esse velho mapa Ah, finalmente eu não sou o monstro Sou o Knuckles Não dá, Calma Esse Rorangel Ele é muito chato Ele não deixa ninguém ser o Tails Coitado O K1 virou a Cream Bora lá Nós só vamos mais nessa partida Galera E eu já vou finalizar o vídeo Que eu só vim aqui Pra tentar testar os mapas Ataque susto Pra mim era o Euro Sonic do mal ali Calma, eu tô correndo aqui Calma, é você aqui? Ah não, Calma É a Cream, eu lembro Ai, o Sonic ali atrás Galera Galera, galera, galera O Sonic, o Sonic, o Sonic Beleza, o Sonic lixo Eu vou meter um soco na sua cara Toma Vai, Calma, corre Eu meti um soco nesse Sonic lixo Lá vai o Tails Com essa arma de choque lixo O Eric falou O Eric disse que eu tenho que Em vez do Eric falar Desligar Ele falou que eu tenho que Delogar Analfabeto Coitado Ah, seu Sonic lixo Ah, chega de briga no meu vídeo Ah, seu Dante lixo Eu vou correr a ta... Ih, rapaz Olha o Sonic Trolei Oi, galera Corre É melhor você correr Doutor Eggman Tá bom, Dante Galera, eu tô sozinho Ih, o Kaon morreu Ei, me sou a Anta Você encostou Nesses anel lixo Não é pra encostar Olha como é que você tá agora Beleza, Sonic lixo Ih, beleza não Beleza não Tem que só encostar, Kaon Não adianta você tentar socar Não adianta Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O Sonic tá ali, galera Bora, Amy Ah, tem uma saída aqui Ele tá invisível Ele tá invisível Ele tá invisível Deixa ele... Ah, mano Eu não posso dar um soco nele, mano Galera, foi aqui que eu consegui Meter um soco na cara do Sonic Eu fui uma martelada Eu não lembro Foi bem aí, ó Ai É o Kaon Ai Trolei Sai daqui Toma, não Toma, Sonic Boa, Dr. Eggman Esse Rafinha não é lixo, não É porque ele é bom demais Corre, galera Sai daqui, Kaon Sai da minha cola Mano, eu tô perdendo vida Por causa do Kaon, mano Para de me focar, Kaon Eu juro que se eu pudesse Dar um soco no... Se eu pudesse dar um soco Nesses zumbis Eu juro que eu ia meter Um soco no Kaon A saída abriu A saída abriu Corre Corre Só corre 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 Tem alguém ali É o Sonic Corre Aê Escafamos Mas, bom Pessoal, vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É Não consegui Não tive Só conseguimos testar o... Tá bom Posso falar? Bom É... Tive a chance de testar só um mapa Que foi o mapa do lá pegando fogo Talvez eu traga mais um vídeo desse jogo Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Kaon Dá tchau Kaon É, passe no canal do Kaon Que o Kaon quer um canal Tchau